Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha quando de repente Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro que depois andamos Mil estrelas só nós dois contamos E o vento soprou de manhã Mil canções Só me lembro muito vagamente A tarde que morria quando de repente Eu sozinha fiquei esperando E chorei Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou E foi tão de repente Que nem lembro se foi com você Que eu perdi meu amor E aí 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 E aí